Olá pessoal, e aí? Tudo jóia? Beleza? Tiago falando aqui com vocês e hoje eu vim mostrar aqui um exemplo prático do uso da ferramenta Planner da Microsoft. Como eu trabalho na área de auditoria, a ideia de hoje vai ser o que? Colocar o plano anual na ferramenta. Que é o que? Vai ser útil para o gestor acompanhar o andamento das unidades de auditoria ali, se está fazendo as auditorias no prazo, os monitoramentos, as outras ações, enfim. Melhorar o gerenciamento da equipe, tá? Então é pra isso que a ferramenta Planner ajuda muito, né? Vai ajudar muito, na verdade. Vou dizer que é pra isso que ela existe, ela pode gerenciar até você mesmo. Mas no nosso caso aqui, a gente quer o que? Trabalhar com ela gerenciando a equipe, tá jóia? Então assim, sem muito lá lá lá, sem muito mimimi, vamos direto aqui pra ferramenta e eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá bom? Vem comigo? Então pessoal, aqui na minha tela, vocês estão vendo à esquerda o plano anual de auditoria aqui e à direita o nosso querido Planner, tá jóia? Meu chefe autorizou, tá? Usar o nosso plano, não tem nada sigiloso aqui no nosso plano anual de auditoria. Eu espero até que ajude aí os colegas aí da primeira região, que está da justiça, a usarem melhor a ferramenta. Afinal de contas, a gente tem o Office 365, né? E tá aí de graça, vamos lá, né galera? Então assim, do plano, o que nos interessa? As atividades previstas, tá bom? Então essa aqui é a parte do plano que nós vamos colocar no Planner, colocar o plano no Planner. Então assim, agora deixa eu dar uma maximizada aqui no Planner, só pra vocês verem, tá? O Planner, galera, aqui a ideia não é te dar uma aula de Planner, né? Até porque é o seguinte, você aprendeu a falar falando, você aprendeu a andar andando. Então vamos aprender a usar o Planner usando, tá jóia? Bom, quando a gente abre o Planner, é que só, né, ele vai tá aqui, pessoal. A gente tá aqui no e-mail. Então vamos fazer uma, fazer uma voltinha aqui só pra, tá? A gente tá aqui no e-mail, tratamento pra mim, pra eu não ficar louco. Então o Planner tá ficando aqui, ó. Planner, se ele não aparecer aqui, ele aparece aqui em todos os aplicativos, tá jóia? Planner. Entrou no Planner, prazer Planner, pessoal. E aí, como é seu nome? De onde você é? De algum tribunal, um colega de justiça, um colega servidor? Dá um salve aí, meu irmão. Bom, vamos lá. Então o Planner, certo? Ele tem esse hub aqui, que fica todos os seus projetos, planos, como você quiser chamar, tá bom? Então esse aqui é o painel principal. Tem alguns rascunhos aqui, tem os Planners que já são lá da minha unidade, tá bom? Mas a ideia aqui é fazer do zero e colocar um plano anual. Então eu vou chamar aqui, que é o primeiro passo, novo plano, tá bom? Então vem aqui, novo plano. Vou colocar plano. Português bem escrito, né? E Auditoria. Pessoal, eu tô fazendo aqui pra um plano anual de Auditoria. Isso aqui você pode colocar qualquer coisa que tem um cronograma, tá jóia? Esquece que é um plano anual. Ah, Tiago, eu não sou de Auditoria, não sei o que. Cara, coloca teu planejamento aqui. Tem início, tem fim? Traz pra cá, tá? Adapta aí a tua realidade, tá jóia? Então vamos lá. Vou criar o plano. Aqui ele pode ser público. Aqui eu vou colocar o plano particular, tá? Pode ser público. Por que não? Você quer divulgar o que você tá fazendo? Coloca público. Não quer particular. Vou criar o plano. Deixa eu ver o que é que tem aqui de opção. Então, um plano anual de Auditoria 2022. Você tem uma descrição melhor? Me fala aí, coloca aí. Acabei de criar um plano, apareceu isso aqui pra mim. E agora? Primeira coisa que a gente tem que ver são as filas. É isso aqui, ó. Ela só me dá uma. Tarefas pendentes. Adicionar novo bucket. Cara, eu nem sei o que é bucket. Será a fila? Bom. Bucket list. Ixi. Lembro não. Depois eu olho. Então assim, mas cara, isso aqui... Vamos chamar isso aqui de fila. Beleza? Então eu tenho aqui fila e tenho aqui os cartões, que nesse caso é a tarefa pendente. Qual é a minha primeira sugestão, galera? Lembrando, isso aqui não é regra. Isso aqui é uma coisa que funciona pra mim, né? No meu dia a dia, nos meus trabalhos. Isso é uma coisa assim, baseada no scrum. Que aqui eu não vou ficar te dando aula de scrum, tá? Não é o propósito aqui desse vídeo, mas é o seguinte. Dividir em três filas. A fazer, fazendo, feito. A fazer, fazendo, feito. Então vamos lá. Pendentes é o que? A fazer. A segunda. Fazendo. A terceira. Hã? 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 Feito. Com exclamação, não. Com exclamação, não. Cara, esse aqui você pode colocar quantas filas vocês quiserem, certo? A ideia é o que? Na minha sugestão, que eu tô mostrando aqui pra vocês, três filas. Simples. 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 Sem muita firula, sem muita coisa. Então, a fazer, fazendo, feito. Qual é a ideia, galera? A ideia é o que? A gente começa o ano. Não é um planejamento anual. A gente começa o ano com tudo aqui no a fazer. Vai do a fazendo e final do ano, recesso judiciário, que é 20 de dezembro. Tudo no feito. Ô, Glória. Beleza? Simples assim. Da esquerda pra direita. Do a fazer, vem pro fazendo, vem pro feito. Ah, Tiago, e agora? Certo, mas... Hum... Agora a gente vai colocar o quê? As ações, os projetos, as auditorias, os monitoramentos. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dividir a tela aqui. Beleza. Agora eu tô... Trazendo assim. Colocar o Planner aqui. E aqui eu vou colocar aquela minha tabelinha de ações, lembra? Então vamos nessa. O que é que me interessa tanto aqui, Tiago? Período. Ação. E... Ação. Então aqui é o seguinte, pessoal. Muito simples. A ação... Control-C, tá bom? Adicionar tarefa. Insira o nome para a tarefa. É o nome da ação. Tá bom? Adicionar tarefa. Ó. Tá aqui. Que massa, né, velho? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma editada nessa tarefa, porque eu preciso, né? Deixa eu explicar o que eu tô fazendo, bem devagar. Dei um clique nela. Abriu aqui as opções. Tudo editável que eu posso fazer, tá joia? Então, vamos aqui, meus caros. Vamos aqui. O período dela é de janeiro a março. Então eu vou colocar aqui, data de início. Janeiro. Eu vou colocar aqui dia 7 de janeiro. Tá bom? Data de conclusão. Eu vou colocar aqui. Final de março. 31 de março. Beleza? Coloquei aqui uma tarefa. Anotações. Tá. Lista de verificação. Esquece isso por enquanto. Anexo. Relaxo. Tá bom? Bucket. Tá no afazer. Prioridade. Deixa de média. Tá? Progresso. Não iniciado. Tá? Beleza. Eu só coloquei o quê? Nome. Certo. E data de conclusão e data de início. Tá bom? Peguei aqui. Vou fechar. Ó. Quando eu colocar aqui, ele já foi. Tá vendo? 31 do 3 aqui é o meu deadline. É o meu prazo. Tá bom? E aqui tá a descrição dela. Tá joia? Ah, quero ver um detalhe dela. Clica. Aí vai aparecer aqui. Tá bom? Ah, Thiago. Quem vai fazer? Calma. 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 A gente chega lá. Tá bom? Ah, Thiago. Mas eu atribuo. Calma. 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 A gente vai chegar lá. Tá bom? Então aí, pessoal. O que é que a gente vai fazer? Tá bom? Então, pegar aqui, ó. A nossa tabelinha de ações previstas para o ano e colocar toda em cartões. Como é que eu faço? Ó. Adicionar tarefa. Vem aqui na tabelinha. Control C. Control V. Ah, deixa eu colocar a data de conclusão, né? Ah, mas aqui eu só coloco a de início. Então, eu vou adicionar. Clico nela. Tá bom? E... Perdão. Clico nela. Onde está aqui nossa auditoria de acessibilidade? Março a julho. Então, ela vai começar... Aqui, ó. Março. Primeiro. Data de término. Julho. Final de julho. Vou colocar aqui na sexta, que é o dia 29. Tá bom? O que mais agora, nesse primeiro momento, Tiago? Vamos lá, logo aqui. Mais nada. Tá? Fechei. Coloquei aqui. Segunda. Tá bom? Vamos colocar mais um aqui. Você já aprendeu, né? Tu sabe como é que divide a tela aqui do Windows, ó? Sabe, né? Sabe, não? Quer que eu mostre? Ó, ela tá assim. Tu clica aqui em cima, ó. Segura, arrasta pro lado. Aí, ele vai dizer das outras telas aqui, qual que você quer que divida com ele. Aí, eu quero, ó. A do... Do... Do meu planner. Tá jóia? Então, uma dicazinha aí. Tá bom? Pra quem não sabia. Quem já sabia... É força, né? Então, vamos lá. Vamos colocar a terceira. Vai, Tiago. Para de enrolação, velho. A terceira aqui. Adicionar. Aqui, eu já fiz um Ctrl-C. Vem aqui. Ctrl-V. Tá bom? Adicionar a tarefa. Ela veio pra cá. Colocando agora as datas, pessoal. Data de início. Abril. Primeiro de abril. Não é mentira. Primeiro de abril. A... Junho. 30 de junho. Tá bom? Mais uma pra conta aí, meus amigos. Fechar aqui. Beleza, ó. Tá aqui com o deadline. Tá jóia? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso pra todas as ações do meu PAA. Auditoria intangíveis. Auditoria gestão. Auditoria. Certo? Ah, Tiago. Aqui, os monitoramentos. Também. Não tem data início e terno? Coloca também. Coloca também. Coloca também. Coloca. Vai colocando aí, ó. Tiago, tem consultoria também. Coloca também. Teve início e terno? Traz pra cá. Tudo aqui no a fazer. Tá jóia? Então, beleza. Estão todas as atividades aqui no a fazer. Tá bom? Tiago, mas tem uma coisa também aí. Quem vai fazer, velho? E aí, entra uma coisinha aí que vocês já viram, né? A questão do atribuir. Tá bom? Você vai colocar aqui a pessoa. Certo? E aqui, vem um ponto. Tá bom? Você pode atribuir aqui aos indivíduos. Não é? Esse é um ponto que eu tava até conversando com a minha colega, que cuida do planejamento da nossa divisão. E o que é que acontece? O Plano, ele tem um recurso que você consegue ver a alocação das pessoas e tal, pra ver eventual sobrecarga. Mas na minha proposta aqui, você vai colocar em termos de filtro, tá bom? Que é o quê? Rótulo. Certo? Você vai colocar aqui os rótulos. Tá jóia? Então, na unidade de auditoria que eu trabalho, na DIAUD, né? Aqui do TREF da pré-região, nós temos cinco sessões. O E6. Ixi, desculpa, isso foi errado. Mas a minha é a SEAT, sessão de auditoria do Tiago. É não, pessoal, sessão de auditoria de TI, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a SEAT, tá jóia? Perdão, pessoal. Vou clicar aqui, ó. Aí, o que é que acontece? Você, quando clica aqui, ele vai aparecer esses vários rótulos, tá bom? Que o Planner tem. E o que é que você pode fazer? Trocar o nominho. Colocar de vermelho, enfim, azul. Eu vou chamar aqui o azul de SEAT, tá bom? E aí, eu vou atribuir esse rótulo para a SEAT. Tiago, eu queria diferenciar também meus tipos de ações. No caso da auditoria, nós vamos ter basicamente três auditorias. Nós temos consultoria e nós temos monitoramento. Então, a nossa planilha aqui da esquerda, tá? Ela vai estar mais ou menos com essa estrutura. Então, a minha proposta para você, e aí você avalia se cabe ou não, é utilizar o rótulo também para o tipo de trabalho. Tá jóia? Então, como são três aqui, deixa eu pegar aqui uma faixinha que tenha três. Ó, gostei desses três aqui. Eu vou chamar aqui de auditoria, certo? E aí, eu vou classificar aqui como isso aqui é sendo uma auditoria, tá bom? Ah, Tiago, mais um tá aí na descrição? Calma, calma. Certo? Cadê você? Eu vou chamar aqui esse outro. Tô só editando os rótulos, tá, galera? Monitoramento. E vou chamar esse aqui de consultoria. Beleza? Essa passão aqui, ó, só tem dois. Auditoria e a SEAT. Por que a SEAT tá aqui? Porque é quem vai fazer. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Auditoria e Plataforma Digital do Poder Judiciário. Deixa eu ver aqui. Auditoria. Peraí, a gente tá... Aqui, ó. Essa daqui tá só a SEAT, certo? Então, pessoal, beleza. Fechei aqui. Então, é SEAT, é auditoria. Vou pegar aqui. Cadê você, menino? Auditoria, certo? É SEAT, é auditoria. Ih, o Plano, eu caí. Caí enquanto grava o vídeo. Ai, meu Deus. E agora, hein? Tomara que volte. Mas, então, é SEAT, é auditoria, tá? E tá aqui a descrição dela e tem data, início e término. Tá, jóia? Então, vou fazer mais um aqui. Auditoria em acessibilidade. Quem está nessa? Vamos copiar de novo aqui. Opa, achei ela aqui. SEALI e SEAUGE. E é o quê? Uma auditoria. Então, vocês já sabem o que nós vamos fazer. Já sabe, né? Vamos clicar nela. Rótulos. E aqui, não tem o rótulo aqui da SEAUGE e da... Vou colocar aqui a SEAUGE de amarelo. Certo. Vou atribuir. Beleza? Cliquei. Primeiro, eu clico no lápis. Tá? SEAUGE e... SEALI. Primeiro, vamos lá. Até é bom. Vou clicar aqui. Vou chamar aqui, ó. Cliquei no lápis. Troquei o nome. Ah, não. Tiago, Tiago, Tiago. Cliquei no lápis. Cliquei aqui. SEALI. Tá bom? Quando eu dei ENTER, troquei o nome. Então, eu vou colocar aqui SEAUGE e SEALI. Tá bom? E aí, vou fazer aquela segunda classificação, né? Falei com vocês. Vou usar rótulo para dizer quem vai fazer e vou usar o rótulo para dizer o tipo. Então, isso aqui é outra auditoria. Vou colocar também aqui, auditoria. Tá bom? Fechar aqui. E tá prontinho. Certo? As duas unidades e o tipo de trabalho. Tá bom? E aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu dar um tempinho aí para você fazer. Faça aí. Dê pausa no vídeo. Faça aí. Tá feito, né? Beleza? Então, você já colocou tudo aqui no seu A FAZER com data de início, data de término. As unidades que vão fazer, quem são os responsáveis, tá? E o tipo de trabalho, certo? Essa, pessoal, retornando aqui, né? É minha proposta para você fazer o monitoramento. Ah, Tiago, eu quero botar o nome da pessoa aqui. Coloca. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Pode colocar. Tá bom? Então, você vai colocar todos os cartões, né? Isso aqui, pessoal, são chamados de cards, né? Cartões, tá? Ah, Tiago, por que chama? Não, não quero te dar aula de... Chama, chama de card, tá bom? De cartão. Então, você vai fazer, né? Vai colocar tudo. E no final do teu planejamento, você vai ter essa primeira fila aqui do A FAZER toda preenchida, cheia de cartões. Tá joia? Então, você fez isso aqui. Ah, Tiago, mas e agora? O que é que acontece? Agora, meus amigos, alguém vai olhar isso aqui para você. É execução. E o que é que acontece? O card, ele vem desta fila. A gente chamou de fila, né? O planner chama de bucket. Mas a gente vai chamar de fila para o FAZENDO. Quando, Tiago, eu vou mover? Quando começar a ser feito. Tá bom? Quando começar a ser feito, você ter a do A FAZER e traz para o FAZENDO. Por quê? Porque o chefe, o gestor, quem está monitorando, ele tem que olhar aqui o que está fazendo. Para saber quem está fazendo o que. Ah, Tiago, quem é esse quem? São as unidades. Imagina aqui que isso aqui é o quadro real, só tem a CA fazendo alguma coisa. Ué, o que é que eu estou fazendo? Tá bom? Então, assim, ele vê quem está fazendo o que. Tá bom? E, tem uma coisa interessante para vocês verem aqui também. A ordem, né? Quando a gente vai criando as tarefas, tá? Ele vai... Se eu colocar aqui uma terceira tarefa, ó. X, X, G, A... Lá, 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 lá... Ela vai empurrando as outras para baixo. Só que eu fui criando na ordem, então deveria ser a ordem inversa, Tiago. Porque essa daqui, que o prazo é 30 do 3, é a primeira que vai começar também. Então, o que é que acontece? Você tem que manter as filas, a adenação delas, na verdade. Vou pegar aqui. Não consigo. Filtro. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui você consegue fazer um monte de filtros, né? Mas o ideal é o quê? Porque, assim, na metodologia, bom, não vou entrar nisso. Mas você vai movendo pra cima, tá? Eu não vou entrar nisso pra deixar simples aqui nessa nossa conversa, tá bom? Mas você vai movendo, é só clicar e arrastar pra cima. Clicou, segurou, arrasta pro lado, arrasta pra cima, tá bom? Você pode fazer isso aqui na ferramenta tranquilamente, sem problema. Tá certo? Então, assim. Tá feito o quadro. Simples, simples, simples assim, pessoal. Só que, agora, tem que manter o quadro atualizado. Conversando com as unidades, conversando com as sessões e fazendo, tá? Esse movimento daqui pra cá e quando terminar a auditoria daqui pra lá, tá? Essa aqui, pessoal, é a proposta de gestão de um plano anual, nível macro. Certo? Ah, Tiago, mas e os pormenores, os detalhes, os... A minha sugestão, meus amigos, é o quê? Que vocês façam depois isso na unidade, no caso aqui, a SEAT. Ela vai ter um planejamento pra essa auditoria. Ela vai criar um plano, né? Um projeto pra essa auditoria, que é mais ou menos o que tem aqui, ó. Auditoria XPTO, só pra mostrar pra vocês. Depois eu falo, vou fazer outro vídeo aqui, explicando aqui em cada auditoria como é que a gente faz. Mas aí eu já venho quebrando aquilo em subtarefas. Pra quê? Como é que funciona? Preste atenção. Você, chefe, você, gestor, você que monitora. Como é que você vai fazer? Você vem no quadro principal da visão macro, certo? Que é esse aqui. Vem aqui na ação que está sendo feita, tá? Você vem aqui e você vai conversar com o teu subordinado pra ver o quadro dele dessa ação. A ideia aqui, pessoal, é que o gestor, ele tenha a visão do que está pra acontecer e do que está sendo feito. É isso. Simples assim. O pormenor do atraso, o pormenor do que está dando problema, é o quadro da própria ação, da própria auditoria. Vocês estão vendo aí, né? E é isso que o gestor vai conversar. Mas por que? Não sei o que. Entendeu, pessoal? Então, assim, termina que esse primeiro quadro aqui, ele é um quadro mais simples. Você precisa usar menos recursos da ferramenta. Eu não vou te falar mais aqui do que eu preciso usar. Ah, Tiago, mas fala aí umas coisinhas, tá? Não sei o que. Tá bom. Vou mostrar aqui só o filtro, ó. Eu quero ver aqui, certo? Um filtro de rótulo. Tá bom? Eu quero ver o que a SEAT está fazendo. Olha só. A SEAT não tem nada depois disso, só tem isso. Veja só. Filtro. Rótulo. Selecionei aqui. Ah, então eu quero filtrar aqui, pessoal. Não quero SEAT, não. Eu quero as auditorias desse planejamento. Ah, eu venho aqui, ó. Tem duas em andamento. Não tem mais nenhuma. Já zerou. Meu Deus, que coisa boa. Né? E no caso, você vai ter várias aqui em feito. Tá bom? Então, sacaram a ideia aqui do filtro, pessoal? Então, por exemplo, você pode ver aqui o Atrasadas, que ele vai filtrar pra você com base na data de término, tá? Ele vai filtrar aqui. Aí tem outros recursos que eu não tô falando aqui pra vocês agora, mas são detalhes dos cards que você pode filtrar também. Mas, assim, a minha proposta pra você é manter simples. O suficiente pra que você consiga usar a ferramenta, tá? E aí, à medida da tua necessidade, tu vai aprimorando. Tu vai vendo mais o que ela te oferece e tu vai usando mais. Entendeu? Não começa querendo, tu não sabe nem andar. Não começa querendo subir na bicicleta e pedalar, não. Vai andando primeiro. Primeiro você tem que andar, pra depois andar na bicicleta de rodinha, pra depois tirar a rodinha da bicicleta e andar. Tá, jóia? Então, pessoal, isso era o que eu queria passar pra vocês hoje. Como fazer um plano, o plano anual da auditoria, que é um planejamento macro. Isso aí você adapta pra tua realidade, tá bom? E esse teu primeiro contato aqui, dá a ferramenta plena pra tu sair do zero, pra tu sair do atoleio, pra tu começar a usar a ferramenta, tomar gosto e cair pra dentro. Tá, jóia? Eu sou o Tiago Lira, tá bom? Isso aqui é mostrando pra vocês na prática como fazer as coisas, como melhorar a produtividade aí no dia a dia, no trabalho, tá, jóia? Espero que tenha sido útil pra você. Se foi, dá um joinha, por favor, tá? Passa o vídeo todo e eu não pedi nem um joinha, velho, mas tu chegou até aqui, tu vai me dar esse joinha, tá bom? Me dê esse joinha aí, dá essa moral aí pra gente fazer mais conteúdo na prática, na vera, tá? Pra melhorar teu dia a dia aí, no teu trabalho aí, onde quer que tu esteja aí precisando, tá bom? Um abração, fica com Deus e valeu!